Migo viu por onde eu andei, é, onde eu pisei, é Muitos disseram é impossível, faz de ver essas bocas galei, é Eu prosperei, é, contei no dedo aquele que era amigo Migo viu por onde eu andei, é, onde eu pisei, é Muitos disseram é impossível, faz de ver essas bocas galei, é Eu prosperei, é, contei no dedo aquele que era amigo Guerreiro trabalhador, teu ódio é ter muito amor Maldito homem vai ser, por quem outro confiou Na lei da rua é assim, pra tu ganhar confiança Quer viver tem que ir, dançando conforme a dança Amigo não sou perfeito, só vou passando a visão Meu fechamento é só Deus, não falo nele em vão Amizade conto no dedo, se pá não sobra ninguém Basta manter o respeito, pro mal não ventar o bem Já fiz de tudo na vida, até drogas já vendi Hoje com uma caneta, escrevo o que já vivi Minha arma é minha voz, sempre pronto pra revidar Pra aqueles que falam mal, tô offline já já Não é vergonha pra mim, dizer que fome passei Mas sofri mais não por mim, tinha família também Na vida errada eu entrei, do mesmo jeito saí Graças a Deus percebi, o melhor dava pra Negouviu por onde eu andei, é, onde eu pisei, é Muitos disseram, é impossível Faz diversas bocas, calei, é, eu prosperei, é Contei no dedo aquele que era amigo Negouviu por onde eu andei, é, onde eu pisei, é Muitos disseram, é impossível Mas diversas bocas, calei, é, eu prosperei, é Contei no dedo aquele que era amigo Quem nunca errou nessa vida, ou nunca deu um vacilo No desespero de pai, de tudo fiz pelos filhos Mas hoje me encontrei, foi Deus que me restaurou Só vim falar pra vocês, LB da Norte voltou Mano, eu sou trabalhador, mano, eu sou trabalhador Aponta o dedo pra mim, aquele que nunca errou Mano, eu sou trabalhador, guerreiro, trabalhador Atira pedra na reta, você que nunca pegou Negouviu por onde eu andei, é, onde eu pisei, é Muitos disseram, é impossível Faz diversas bocas, calei, é, eu prosperei, é Contei no dedo aquele que era amigo Negouviu por onde eu andei, é, onde eu pisei, é Muitos disseram, é impossível Faz diversas bocas, calei, é, eu prosperei, é Contei no dedo aquele que era amigo Como um beijo ruim, que a sua mina não gostou Como uma Ferrari que passa, que quase ninguém chegou Como uma pistola que atira, que o barulho entregou Como uma epidemia que o mundo inteiro castigou Isso não vai mudar, isso não vai mudar Vai ter sempre alguém com a intenção de derrubar Isso não vai mudar, isso não vai mudar Vai ter sempre alguém Negouviu por onde eu andei, é, onde eu pisei, é Muitos disseram, é impossível Faz diversas bocas, calei, é, eu prosperei, é Contei no dedo aquele que era amigo Negouviu por onde eu andei, é, onde eu pisei, é Muitos disseram, é impossível Faz diversas bocas, calei, é, eu prosperei, é Contei no dedo aquele que era amigo